O que é que foi a Teresa Guilherme? Olá, outra vez. Olá, Inês. Miguel Rocha, como é que vai? Não tem a sua secretária. Não tenho, não tenho. Sente-se nu, sente-se um pouco de despido. Fico um bocado, sim, sim. Muito bem. Agora imagina a Ana lá atrás. Muito mais vazia. Olha como é que não se sentirá. Ana Garcia Martins, preparada? Não. Ok, muito bem. Ótimo. Então vamos à primeira pergunta. Ana, com que celebridades já tiveste incompatibilidades e porquê que foi a Teresa Guilherme? Zero incompatibilidade com a Teresa Guilherme. Uma querida, mesmo. Nada a dizer? Nada a dizer. Muito bem. Nós não mencionámos que se não houverem respostas verdadeiras vamos para o quadro da desonra, não é? É verdade, é verdade. Mas eu estou com fé nesta concorrente. Estou com fé. Confessa, nunca em momento algum sentiste uns piquinhos pelo David e Cristina? Jamais. Jamais? David, pronto. É assim, David. Desonra. Ana Garcia Martins, com que marca? É que te recusas absolutamente a trabalhar? Nenhuma. Venham elas. Toda a gente tem o seu preço. Eu também. Muito bem. Isso é ótimo porque eu inventei um creme bastante bom para assaduras. Quanto é que me cobras por um post patrocinado no teu Instagram? Um milhão e meio. Perfeito, vou ali a carteira. Só para começar a negociar. Por falar em posts, a quem é que gostavas de fazer um giveaway de noção? E temos tempo. Diga um, diga um. Diga-me um, diga um. Não consigo, é muita pressão. Alguém já... Quadro da desonra, quadro da desonra. Quem é que anda a tirar as tuas fotos todas nas férias? O meu namorado. Ok. Já vão de férias. Sabes sempre onde tens as tuas coisas ou és mais do género arrumadinho? Super desarrumada. Qual é que foi a cena mais estranha que apareceu nas tuas DMs? Ou a foto? Pila com figura como uma coisa estranha. Já é banal hoje em dia. Já é banal, não é? Sim. Muito bem, vou eu. Não, não, sim, sim, por causa da força. Tu alguma vez tiveste medo que os familiares de um concorrente do Big Brother te fizessem uma espera? Sim. Sim? Já aconteceu? Nunca. Nunca. Mas estás preparada para uma resposta... Sim? Se alguém aparecer, o que é que tu fazes? Tento correr. Ok. Muito bom. Qual é o melhor apresentador de sempre do Big Brother? A Teresa Guilherme. Está a ver, voltou lá atrás. Viste, viste. 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 Qual foi o último WhatsApp que trocaste com a Cristina Ferreira? Foi sobre... Foi sobre os Globos de Ouro. Alguma coisa em específico? Tipo, viste aquela pirosa? Ah, foi por aí. Comentámos trapos, não. Estou a brincar. Fizeste dois posts este ano. Ainda podemos dizer que és blogger? Não, já não sou. Sou Instagram, mas dá muito mais dinheiro. Tu participarias no Big Brother Famosos? Lá está, tudo tem... Eu sou uma mercenária. Eu vendo-me, eu vendo-me qualquer coisa. Se entrastes no Big Brother Famosos, e se pudesses escolher quem estava na casa, diz aí três nomes. Três nomes. Por que é que vocês não enviam as perguntas antes? Porque faz-me é mesmo assim. Tenho mais piada. Sei lá. Rui Costa, presidente do Benfica. Pinto da Costa e Frederico Varandas. Pronto. Isso ia ser muitíssimo animado. Ia ser muito animado. Ana Garcia Martins, última pergunta. Preferias que o Benfica fosse campeão e competições europeias, champions, tudo, tudo, tudo? Imagina, tipo, o melhor sonho possível para o Benfica. Ou ter de andar de... Mas tinhas de andar de crocos para sempre. Preferia andar de crocos para sempre pelo Benfica. Muito bem. Ana Garcia Martins, de crocos para sempre pelo Benfica. Foi a pessoa no ar. A Ana Garcia Martins. É o caldo.